Oi gente, eu tenho uma dificuldade de cuidar do meu cabelo Bom, depois que eu acordo, logo escova os gentes É por isso que minha camisa tá toda molhada Aí eu vou no quarto e tento arrumar Como de manhãzinha cedo, eu não costumo tomar banho Eu só prendo o cabelo pra mais tarde eu limpar Eu não sou muito boa em fazer cocos, mas esse foi o melhor que eu consegui E aí eu enxugo meu rostinho com batidinhas Assim como eu aprendi na internet pra depois passar o meu hidratante Eu aprendi na minha aula de farmacologia Que pomadas são diferentes de gels Porque pomadas tem alto teor de gordura Enquanto gel tem alto teor de água Por isso que eu uso gel, porque minha pele é oleosa E eu não devo colocar mais óleo que tem na pomada Eu recomendo esse meu hidratante em gel, pode comprar no YouTube Shopping Ele é muito bom pra quem tem pé de oleosa que nem eu Esse é um pouco do meu cuidado diário Eu não sou muito boa nisso, mas eu tô tentando Quando eu era pequena eu achava muito lindas meninas que eram muito maquiadas Que sabiam se ajeitar e eu nunca fui em uma dessas Mas pelo menos agora eu estou feliz do jeito que eu sou Eu posso tá meio feia agora, mas quando eu vou pra uma festa eu fico bem bonita E é isso, tchau